Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. E o assunto de hoje é que assassinos do presidente do Haiti são mortos. Isso mesmo, suspeitos do assassinato do presidente do Haiti são mortos a tiros. Ministro da Cultura, Padreo Henriquez, diz que os suspeitos são estrangeiros, falam espanhol e inglês. Mas não forneceram detalhes sobre a sua nacionalidade ou identidade. Quatro pessoas suspeitas do envolvimento do assassinato do presidente Aibitiano Jovenel Moisés foram mortas pela polícia e mais duas foram detidas nesta quarta-feira, anunciou o diretor-geral da polícia, Leon Charles. A operação também liberou três agentes da polícia que tinham sido sequestrados pelos possíveis assassinos. E é isso mesmo, gente, dá bem que a justiça está sendo feita, esses sequestradores assassinos estão presos e outros mortos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e coloquem um like. Até o próximo vídeo, aqui é o canal Sobretudo. Muito obrigado.